Bom dia, queridos! Tudo bom com vocês? Então, hoje nós temos outro vídeo da série Karen Responde, uma pergunta... Gente, eu deveria ter colocado essa pergunta nos 5 perguntas que mais me fazem, porque eu acho que... Se bem que aquelas 5 são as que mais me fazem mesmo, essa é a 6ª pergunta que mais me fazem, eu acho. Enfim, a pergunta é como eu estudava na minha época de cursinho, tá? Então, hoje eu decidi... Mas assim, muita gente me perguntava como eu estudava mesmo, quantas questões eu fazia, como é que eu fazia pra definir o que era importante ou não pra colocar no resumo. Então, hoje eu vim falar basicamente sobre isso, tá? O meu método de estudo, método Karen de estudo. Então, enfim, eu espero que vocês gostem do vídeo, já sabem, né? Se inscreve no canal, pessoal, ativa o sininho de notificação, segue o Resumédi nas redes sociais, arroba o Resumédi no Instagram, Resumédi no Facebook, onde tem sempre o quê? Sim, novidades, resumos, temas de redação, onde tem várias coisas que vocês podem pegar. E já sabe, se gostar do vídeo, deixa o seu like aqui e sugestões para as próximas, tá, pessoal? Então, vamos deixar de conversa e vamos descobrir como eu estudava. Então, gente, primeiramente eu queria ressaltar que, independente do meu método de estudo, tá, gente? Vocês têm que encontrar o que é bom pra vocês. Como eu já falei, eu estudava várias horas por dia, várias horas por dia. E, assim, eu conheço gente que estudava menos tempo que eu, gente que estudava mais tempo que eu. Enfim, mas cada um tem seu método. Às vezes, por exemplo, eu gosto muito de... Eu presto muita atenção nas aulas, eu gosto muito de assistir aula. Porque, assim, assistir... Quando eu assisto aula e presto atenção, pra mim, eu chego em casa e acabo não tendo que ler a teoria muito. Porque eu já prestei bastante atenção na aula, então eu absorvo muito fácil com a aula, tá, gente? Então, eu tenho essa questão de, tipo, aulas. Tem gente que não, tem gente que prefere estudar sozinha, tem gente que passa estudando sozinha, enfim. Eu acho que eu não passaria se eu estudasse totalmente sozinha, sem nenhuma aula, nem professor, nem nada. Porque, assim, eu gosto de... Eu sou muito... Gosto de perguntar, eu gosto de levar no plantão. Eu gosto de ir muito pra aula extra, gosto de debate, gosto de ir de plantão, como eu já falei. Enfim, eu gosto de várias dessas coisas, tá, gente? Então, assim, cada um tem seu método de estudo, é isso que eu queria ressaltar. E, assim, eu vou mostrar pra vocês o meu, mas se não funcionar pra vocês, tudo bem. Procure o seu, procure o que for melhor pra você. Porque não existe método certo, tá, gente? O certo tem que ser o método que ajuda a gente, que faz com que a gente aprenda o conteúdo, tá, pessoal? Então, é a primeira ressalva que eu quero fazer aqui pra vocês. Depois da nossa querida ressalva, podemos começar, tá, pessoal? Então, assim, meu método de estudo era baseado praticamente em cinco passos que eu seguia pra estar estudando, tá, gente? Eu vou explicar pra vocês, assim, esse é um vídeo curtinho porque acaba sendo uma coisa, assim, prática que... Era o que eu fazia praticamente em todos os meus... em todo o meu ciclo de estudos, tá, gente? Durante todos os anos de cursinho, então, assim... Não no primeiro ano eu era ainda um pouco imatura, né? Porque no primeiro ano que a gente chega no cursinho, a gente, sei lá... A gente, às vezes, não dá muito valor, enfim. A gente não tem maturidade, principalmente porque meu primeiro ano de cursinho foi junto com o meu ano de colégio. Então, assim, acabava que eu tava muito cansada do colégio e já tinha que ir pro cursinho. Então, assim, eu vivia muito cansada. Mas, assim, meu método de estudo era baseado, como eu falei, em cinco passos, tá, gente? O primeiro passo era prestar bastante atenção nas aulas e estar copiando, sempre anotando o que é importante. Lembrando de grifar as coisas mais importantes e colocar post-it das observações. Geralmente, eu saberia diferenciar minhas anotações porque o que tava em preto e o que tava em azul eram as anotações do professor, tá, gente? Geralmente, que ele copiava no quadro, slide, enfim. E em vermelho eu colocava a explicação dele ou o que eu entendi sobre aquilo, tá? E eu sempre colocava, pessoal, post-its. Pra quem me conhece, eu amo os post-its, tá? Eu tenho um estojinho só pra eles, vocês já viram. E aqui, ó. Então, eu tava sempre grifando, colocando os post-its, porque eu achava que, assim, era bem interessante pra mim. Às vezes eu colocava anotações em cima, tá, gente? Ó, a explicação aqui do professor. Vocês vejam, enfim. Eu tinha vários... Eu grifava bastante, tinha vários post-its. Ó. Enfim. Eu gostava muito de fazer isso, tá, pessoal? Aí, meu segundo passo, depois, geralmente, quando eu chegava em casa ou depois que eu terminava de assistir a aula do cursinho online, eu me sentava, lia toda a teoria e marcava os pontos que eram mais importantes, tá, pessoal? Marcava, assim, de, tipo, postar um asteliscozinho, alguma coisa assim. E estudava bem a teoria. Às vezes eu não ficava só no caderno, tá? Eu ia pra livros, didáticos, pra post-its de própria cursinha, enfim. Pra outras coisas em geral que eu tinha, que poderiam me ajudar a ter um melhor entendimento. O meu terceiro passo, pessoal, era... Na verdade, era, tipo, dois passos dentro de um, enfim. Mas, meu terceiro passo era, basicamente, fazer o resumo e as questões, tá, pessoal? Eu não tinha muita gente me perguntar quantas questões você fazia por dia. Gente, depende muito do assunto, porque, assim, vocês sabem que tem assunto que cai menos no vestibular, tem uns que cai mais, tem uns que eu, Karen, tinha mais dificuldade, tem outros que eu tinha menos dificuldade, então, assim, dependia muito. Mas, em geral, assim, eu fazia muita questão de natureza e muita questão de matemática. Então, assim, natureza e matemática sempre passava de 100 por matéria, assim, uma coisa assim. Às vezes, era um... no mínimo, era, assim, uma em 75. Em biologia, era bloco de 75 que eu fazia. E, assim, em matemática, às vezes, eram 150, 100, 200, assim, dependia. Mas, por semana, mais ou menos, ficava entre 700 e 900 questões, tá, gente? Porque, como eu falei, às vezes, eu fazia, sei lá, 200 de matemática e 100 de química. Então, já tinha 3 itas. E as outras 400 eram das outras matérias. Em geral, assim, eu treinava muito matemática e natureza, porque eu sabia que eu tinha que tirar uma nota alta no Enem pra conseguir passar em medicina, tá, pessoal? Então, a minha média por dia era 100, 150 no máximo, tá, gente? E esse era o meu número de questões. E, assim, eu sempre fazia meus resumos, tá, pessoal? Independentemente de ser um assunto teórico ou ser um assunto prático, eu gostava muito de fazer o resumo, porque não só eu botava ali tudo que eu tinha entendido do assunto, tudo que vinha da minha cabeça, mas, assim, me ajudava depois quando eu queria revisar. Porque aí eu não precisava pegar o caderno e eu podia simplesmente só levar o resuminho pra revisar e, às vezes, eu tava no cursinho e queria revisar, então eu tinha só o resuminho e não o caderno todo, tá? Isso me ajudava bastante. O meu quarto passo era corrigir meus exercícios e levar todas as minhas dúvidas pro plantão. Porque, como eu já ressaltei várias vezes aqui no ResumEd, os plantões são uma das partes mais importantes do ensino, do aprendizado, porque, assim, quando você erra e você não olha, você pode muitas vezes repetir aquele erro. Quando você erra e você chega no plantão e tem professor e diz, olha, sabia que tu errou por causa disso? Aí você pensa, porra, eu errei por causa de uma besteira dessa. Então você nunca mais vai errar aquilo. Toda vez que você vai se atenar àquele pontozinho-chave. Então, assim, é muito importante você aprender com os erros, tá, gente? E isso é lei da vida. Tipo assim, você faz alguma coisa hoje que dá errado. Ah, tu vai fazer de novo amanhã? Não, você sabe que aquilo vai dar errado, né? Então não faz de novo. É a lei da vida, tá, gente? Aprender com os erros. Então, quarto passo aí pros plantões. E, gente, o quinto passo, basicamente, são as revisões semanais, que eu também já disse pra vocês o quão é importante. Porque chega lá em... O vestibular é em dezembro, por exemplo. Chega lá em novembro, tu vai lembrar o que tu teve em janeiro? Não, é difícil, né? Mesmo que a gente estude muito, é muito conteúdo, gente. É muito conteúdo mesmo. Então a gente acaba esquecendo. Então, como eu já tinha mostrado pra vocês os planos do ResMed, né? Eu colocava lá, semana tal. Eu botava, é... Fazer exercício disso, 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 fulano, fulano, fulano. Aí no final de semana eu colocava, revisar metade do módulo 1 de Biologia. Revisar metade do módulo 1 de Física. Eu colocava assim, tá, gente? Eu ia revisando a partir, tipo assim, desde o começo do ano que eu vou revisando, mas a partir do meio do ano eu começava, tipo, a revisar meio que um módulo por mês, porque acabava ficando metade dos módulos, então eu revisava o módulo que eu tinha, que eu tava tendo, e o módulo, tipo, o primeiro módulo do ano, o segundo módulo do ano, o terceiro módulo do ano, porque eu gostava muito de revisar, eu achava que me ajudava bastante. E na hora de revisar, gente, às vezes eu revisava pelos resumos, mas também na hora de revisar eu fazia mais uns flashcards, só que eu fazia com grafite normal, que é uma coisa bem pequenininha, só pra fazer aquela revisão prática ali, rápida, tanto que depois eu jogava, tipo, enfim, eram os meus resuminhos pequenininhos, só pra revisar. E quando eu não jogava, vocês podem ver atrás de mim, muitos deles ficam por aqui pela quarta, tá, pessoal? Tipo, muitos mesmo. Eu vou virar aqui a câmera pra vocês, pra vocês poderem ver, ó, ali, tá vendo? Enfim, muitos deles ficam ali. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Muitos deles eu colava na parede, porque assim, ficava tão bonitinho que eu dizia, não, eu tenho que olhar depois. Enfim, então, essas basicamente são as minhas cinco dicas, tá, gente? Prestar atenção nas aulas de anotar, depois grifar as coisas mais importantes, e anotar, e marcar os pontos chaves. Terceiro, fazer resumo de questões, tá, pessoal? Pessoal, saibam que vocês não precisam fazer contato com questões que eu fiz pra passar, tá, pessoal? Vocês têm que fazer o que vocês acham importante. Eu conheço um... Eu assisti a palestra do Lucas Schultz, do MedPassei, da... daquela página Medicina E. E, assim, o Lucas, gente, ele falava que ele passou em Medicina de primeira na Unicamp, fazendo dez caixões. Só que as dez caixões que ele pegava, aquelas caixões da FUVEST, super completas e tal, enfim. Então, ele passou fazendo dez. Então, não é porque você vai fazer 100 que você vai passar, e nem porque você vai fazer 10 que você vai passar. Depende do tipo de caixão que você pega, da intensidade da caixão, da dificuldade que você tem, tá, pessoal? Então, voltando. Aí, o quarto passo são os pantões, e o quinto passo são as revisões semanais, tá? Então, é isso. É basicamente esse o meu ato de estudo, e eu espero que vocês tenham compreendido e tenham ajudado vocês. É isso, meus queridos. Vamos ficando por aqui, tá? Muito obrigada pela atenção, pela audiência. Eu queria pedir que vocês compartilhassem o canal com os amigos de vocês, tá? Não esqueça de curtir, porque é muito importante pra valorizar aqui, pro nosso canal crescer, e pra cada vez mais eu estar gravando vídeos, tá, fazendo materiais, enfim, pra estar ajudando aí vocês, tá? Olhem as outras séries do canal, que tem muita novidade bacana pra vocês. E não se esqueçam de também olhar o Instagram, porque lá tem o link do Drive, que vocês podem pegar vários materiais, tá? Vários listinhos de exercício, pra quem quer treinar mais, tema de redação, resumos, enfim, etc. Então, um beijo, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.